A diretora de transmissão em tempo real da Câmara dos Deputados, Dini Moraes, levou para o primeiro Congresso do Bem, Práticas e Comunicação Parlamentar Presencial a experiência de uma nova forma de divulgação das votações da Câmara dos Deputados. O encontro promovido pelo canal Congressos do México, na Cidade do México, promove a troca de experiências entre os meios de comunicação parlamentares da América Latina. Dini Moraes apresentou aos participantes como são feitas as transmissões das sessões do plenário e das comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Ela ressaltou o compromisso com a transparência ativa, que promove a compreensão e clareza das informações a serem passadas aos cidadãos brasileiros. Por isso, as mídias da Câmara dos Deputados transmitem as sessões do plenário e das comissões de forma clara e acessível. O objetivo é que o cidadão compreenda o que está sendo debatido nas arenas legislativas. Para isso, desde agosto de 2021, na TV Câmara, a tela de transmissão abriu espaço para incluir mais informações sobre o que acontece na sessão. Além do nome do parlamentar, o tema que está sendo debatido e o tipo de sessão, há um espaço dinâmico na tela destinado a informações sobre o que está sendo debatido ou votado. É possível ainda esclarecimentos sobre termos utilizados na prática legislativa pouco conhecidos. Seria quase um letramento sobre o processo legislativo. Dini explicou que a TV Câmara, com essa tela de apresentação dinâmica, pode informar quais projetos estão sendo votados naquela sessão, como neste exemplo onde são apresentadas informações sobre quantas emendas constitucionais estão sendo promulgadas pelo Congresso Nacional e sobre o que trata cada uma delas. Está claro as três promulgações que estão falando sobre este momento que está ocorrendo. Segundo a diretora de transmissão da TV Câmara, o cidadão fica sabendo quantos projetos serão votados na sessão plenária da Câmara. A tela apresenta também um QR Code, onde o cidadão pode apontar seu celular e ter acesso à informação completa de um dos projetos de lei a partir de seu aparelho telefônico. O espaço dinâmico na tela da TV também permite que se mostre não só uma atividade, mas vários eventos que acontecem simultaneamente na Câmara dos Deputados. Isso é possível a partir de um QR Code, onde o público, por meio do celular, pode acompanhar, por exemplo, entrevistas com o presidente da Câmara, votações de projetos nas comissões e serviços institucionais, como o da Biblioteca da Câmara. A tela de transmissão também tem potencial para oferecer um QR Code, onde o cidadão pode enviar mensagens ou perguntas para as audiências públicas. O telespectador pode ainda, por meio do QR Code, acessar a página institucional do parlamentar e se informar sobre todos os gastos feitos pelo deputado, os projetos de lei apresentados e outras informações. Segundo Dini Moraes, essa nova forma de transmissão trouxe mais acessos dos cidadãos às páginas virtuais da Câmara e dos parlamentares. A ferramenta aproxima a Câmara de quem assiste aos debates com o entendimento do que está sendo debatido e votado na instituição. Creemos que essa inovação vai por um bom caminho para aproximar a Câmara dos Deputados, para a cidadania, para que a população entenda a importância do que está discutindo na legislatura.